Em volta, esquece tudo e volta, pelo amor da minha saudade A Nativa é tudo e muito mais, João Neto e Frederico, arrependimento Eu vou falar de um arrependimento agora, mas não tô acreditando muito nesse negócio, não Agora é hora de fofocar Gente, eu não falei pra vocês que eu tinha mais uma fofoca pra contar aqui Vou falar do mendigo Pois é, esse mendigo, ele tá causando, que é uma beleza, não? E tão causando com ele também, viu? Olha, o moço tá sendo convidado pra N Coisas E aí, além disso, também tá sendo paquerado, cobiçado Todo mundo querendo mendigo Inclusive, tem uma influenciadora digital, o nome dela é Grazi Mourão Que ela foi pra uma balada Ela tava lá na balada, tava dançando e tal, e pá, e tava curtindo E o mendigo tava lá na balada, ele chegou nela e falou assim Muito bonita você, hein? Ela foi dançando, foi se achegando Não tascou um beijão? Lascou um beijo lá na boca do mendigo Mim, mas que mendigo que é esse? Olha lá a situação, olha lá, ó Tem a imagem aí, inclusive quem quiser depois ver essa fofoca Ver o momento aí dos beijos que ela tá dando nele Que a Grazi deu nele, né? Essa influenciadora Vai tá lá no nosso canal do YouTube, Nativa FM Campinas Tá bom? Vocês vão poder ver a fofoca completa com foto e tudo mais Que aqui a gente entrega a fofoca completa E aí, gente, ela pegou, tascou Taca ali um beijo na boca do moço E depois, sabe o que ela falou? Ela falou que o problema dela Foi que ela acha que colocaram alguma coisa na bebida dela Ai, meu Deus, eu não sei Sabe? Mas ela foi lá, um YouTuber foi lá, filmou o momento Ela foi lá e compartilhou nas redes sociais dela Esse momento dela de amnésia, né? De boa noite, Cinderela, enfim Que foi a tal da cachaça, entendeu? Esse mendigo é aquele lá que apanhou do personal Vocês sabem, né? Então, esse cara aí tá famoso demais Foi convidado até pra ser político, né? E aí diz que agora o problema dessa Grazi Que tem mais de um milhão e meio de seguidores no Instagram Foi isso, que bebeu demais E, ai, meu Deus Ó, céus, eu não sei como que eu Que eu, né? Porque foi ela que agarrou o moço Foi ela que foi lá e tascou o beijo Não sei, colocaram coisa na bebida E essa bebida me deu iniciativa, né? Que isso é um negócio estranho Deu iniciativa, não foi que o moço pegou ela Pra ela agarrar o mendigo Ô, negócio estranho Ó, é só mesmo ouvindo uma bebida na ferida aqui, viu? Falar pra você Te pareci um